Olá pessoal, tudo bom? A gente está sempre procurando uma forma de ajudar os 500 peludos da ONG Parais e dos Focinhos. São muitos anos fazendo esse trabalho e a gente tem que se reinventar para arrecadar. Então eu quero falar hoje sobre as formas de ajudar. Bom, uma das formas é ser sócio, a outra é ser madrinha, padrinho, e aí você paga uma mesadinha e recebe cartinhas amorosas dos seus afilhados. A gente tem também os postos de coleta, onde você pode entregar ração, medicamentos, sobras dos seus animais, que também é uma forma bem bacana. Você pode ser voluntário da ONG Parais e dos Focinhos. Tudo isso é uma forma de ajudar. E ainda compartilhar, curtir e comentar os nossos posts nas mídias sociais, arroba ONG Parais e dos Focinhos. Gente, o que não falta é a opção para ajudar. Vamos lá? Vamos ajudar esses 500 peludos e fazer o mundo deles melhor? Muito obrigada. Um beijo.